Presidente, gravação iniciada. Obrigado. Então, dando continuidade à reunião do mês de março da segunda turma ordinária da terceira câmara da primeira sessão, nós vamos julgar agora processos que estavam na pauta do dia 16 de março, mas que não foram julgados por falta de tempo hábil e estão sendo julgados agora no dia 17 de março de 2021. Então, iniciando pelo item 2 da pauta, processo de relatoria da conselheira Fabiana, que saiu em vista, decorrente Sul-Brasil. Como houve a alteração da composição do colegiado com a entrada do conselheiro Sérgio Alberson, então vai ser necessária a leitura novamente, Fabiana, do relatório. Pode começar. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto em fato do acordo da nona turma da DRJ do Rio de Janeiro, que julgou em procedente manifestação de inconformidade. Na origem, tem essa declaração de compensação identificada no espaço decisório abaixo, o reproduto, por meio da qual a recorrente intentou aproveitar um alegado crédito de saldo negativo de RTJ, referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 515 mil, na data de transmissão, cujo conteúdo consta resumido na tabela abaixo. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório para o etiado nos seguintes termos, e aqui o reproduto. Em sua manifestação de inconformidade, a hora recorrente apontou o seguinte quadro. A partir dele, afirmou que o valor das estimativas somadas ao imposto retido na fonte importou, em verdade, na multa de R$ 590 mil, e assim, diminuindo o valor do débito de R$ 65 mil, sobraria um saldo negativo disponível de R$ 515 mil. Afirma textualmente que, acredito haver uma interpretação errônea no valor do saldo negativo disponível no referido documento, que totaliza R$ 439 mil, quando, na realidade, o valor pago por estimativa foi R$ 590 mil. E aí ele reproduz aquela alegação de que haveria um saldo negativo de R$ 515 mil, e não de R$ 490 mil. No acordo recorrido, assentou-se o quanto segue. Segundo as informações complementares da análise de crédito acima, transcritas de um total de R$ 515 mil, referentes às parcelas de crédito informadas no presente perder contas, foram confirmadas no despacho decisório, parcelas do crédito no valor total de R$ 515 mil da seguinte forma, R$ 84 mil de retenção na fonte, e mais estimativas de R$ 430 mil, referente ao pagamento. Das estimativas. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, arguindo que o formatório das parcelas de composição de crédito informadas a ser considerado deverá ser o valor informado em R$ 590 mil, e não o valor informado em perder contas de R$ 515 mil. Compulsando os sistemas da receita e PT análise das BCTFs, relacionadas aos estimativos de RPJ, objeto de pagamento, e após consultar os sistemas, visando a confirmação dos dados, elabore a planilha seguida, que ele reproduz a planilha e descreve. Assim, faça o exposto, tendo finalizado o reexame das estimativas pagas, confirma como parcelas de crédito apuradas em reexame, e a título de estimativas pagas, o valor de R$ 430 mil, considerando que no despacho desse decisório já havia sido considerado esse valor, não haverá reconhecimento dos direitos creditórios, além do já reconhecido no despacho desse valor. No recurso voluntário, é recorrente para os novos argumentos, aduzindo que, em verdade, não foram contabilizados os valores de R-fonte relativos à aplicação financeira, e que o valor de imposto retido na fonte deveria compor o saldo negativo de RPJ, é de R$ 159 mil, e não o valor de R$ 84 mil que constou na sua DPJ original. E aqui eu reproduzo um trecho do recurso. Precisa ler, Paulo, esse trecho do recurso? Precisa ler, Tona Sérgio, você não? Não, então não. Ele, na verdade, se insurge contra esse valor de fonte, que ele diz que, na verdade, foi R$ 159 mil, e não os R$ 84 mil. Ao final, requereu o reconhecimento do equívoco e a extinção da obrigação tributária. Com o recurso, foram acostados documentos, consistentes em cópias das fichas 11 e 12A da EDIPJ original e retificadoras, e os demonstrativos de rendimentos financeiros emitidos pelo Banco do Brasil e Brasileiro. É o relatório. Posso seguir, Paulo? Bom, aqui eu... O recurso é tempestivo, mas eu entendi que não poderia ser conhecido face à inovação da matéria recursal. Como se disse, apenas no recurso voluntário, a recorrente argumentou que a disposância entre os valores de saldo negativo de RPJ, apostos na EDIPJ e DECOM, decorreria de equívoco na indicação do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte. Tanto na impugnação, quanto no acordo ao recorrido, a discussão limitou-se a divergência no valor declarado das estimativas mensais. E nada se disse sobre eventual erro na declaração de valores de R-fonte. Tanto é assim que a própria recorrente expressamente assentou essa circunstância no recurso voluntário, ao mencionar o quê? Notas que ficou sem ser mencionada esta situação, não visto na realidade, como pode ser visto nos documentos anexos em relação ao valor total de R-fonte sobre rendimentos financeiros e conforme estratos bancários, estes totalizaram 159, não apenas 84 mil. A norma que se extrai do artigo 17 do decreto nº 1235 indica que matéria inédita que não foi objeto de contestação na impugnação não poderá ser trazida no recurso. E aqui eu transcrevo o artigo 17. Essa também é a lição do professor e conselheiro desta turma, Cléusio Santos Nunes, ao esclarecer que, na impugnação, o requerente apresentará argumentos contra todos os fatos que entender necessário recutarem, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito pacífico. Como sincero, o decreto nº 7235 adotou o princípio da eventualidade, segundo o qual toda matéria litigiosa de fato e de direito deve ser erguida na impugnação. É o que se observa em decisão da lágrima do antigo, agora vou ter que mudar o voto, do ex-presidente do ex-colegiado, Luiz Sabeu Matosinho. E aqui eu reproduzo um voto. Assim, se a matéria objeto do recurso não foi precacionada na impugnação, a oportunidade de fazê-lo se logotou naquele momento por força da preclusão. Nesse sentido, adverto os julgados do cárter, além disso, enfrentar matéria inédita em sede recursal importa em supressão de instância, o que é vedado, pois joga o contraditório e ampla defesa. Diga-se por fim que o recurso não ataca os fundamentos da decisão recorrida, que não ataca, não supra a necessária dialeticidade recursal, que igualmente importa em não conhecimento do recurso. Nas palavras de Araquim de Assis, é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Pelo exposto, em face da inovação recursal que conduz à preclusão e da ausência de simetria entre os fundamentos do acordo recorrido e às razões do recurso voluntário deste conhecimento. A relatura não está conhecendo do recurso ou inovação. Apesar de eu ter feito o pedido de vista na reunião anterior, por força de disposição regimental, eu tenho que ser o último a votar o seu presidente do colegiado. Vou ter que fazer a votação e só ao final eu vou poder proferir o voto visto. Então, se alguém quiser discutir alguma matéria ou citar alguma questão, pode falar, André. Então, presidente, é um pouco confuso mesmo essa questão das estimativas mensais e da retenção na fonte, porque é possível utilizar a retenção na fonte na própria da IPJ para poder reduzir o valor da estimativa apurada. E o contribuinte, muitas vezes, fica meio confuso assim, na hora de se manifestar. Eu entendo que ele não inovou, não, ele está discutindo exatamente as parcelas de composição do crédito e que seria o suficiente para poder admitir o recurso e analisar o mérito das alegações. Eu concordo, presidente, com a Andréia. O crédito continua sendo o mesmo. Ele trouxe um crédito novo, enfim. Então, acho que é no mínimo salutar. Conhecemos a discussão. Agora, se vai dar provimento, não sei nem qual foi a... Vamos ver se eu acho a sua manifestação aqui, estou brincando. Mas, assim, eu queria entender qual foi o seu estudo também, mas acho que em termos de mérito, há que se admitir. E aí, se vai dar provimento ou não, é um segundo passo. Entendi. Vamos fazer a votação e, assim, eventualmente, também, depois que eu proferir meu voto, a gente pode discutir a questão, porque, antes de proclamar a proclamação do resultado, pode haver mudança, né? Então, conselheiro Ricardo. Eu tinha dado uma analisada, Eu tinha que dar uma olhada também. Eu achei que o contributo, de certa forma, ele se confundiu com essas informações ali, alocando parte estimativas e outra parte não é justo, né? Acho que foi 75 mil, 84 mil desses valores aí. Mas, isso aí, acredito que a argumentação que ele utiliza no recurso relativamente a essa questão só vem ali na dialética processual. Então, eu não acho que eu concordo com a posição da relatora pedindo vene aí, de que temos que declarar a unidade da decisão recorrida, não. Não, não ficou confundido. Não, a posição foi da unidade da... É pelo não conhecimento. Não é verdade. A inovação da matéria recorrida. Não é conhecimento, pois é. Eu acho que não é caso de... É caso de conhecer. Agora, nós não temos elementos aqui para analisar isso. Então, eu concorri a diligência. Essa é a minha posição, presidente. Ok. Então, conselheiro Gustavo. Presidente, quando o senhor avisou que realmente a gente tinha esse processo para ser analisado, na particularidade do caso, eu passei o olho. Gente, aquele negócio, da mesma forma que eu me oponho a corrigir atos de lançamento ou decisões mal feitas, também não consigo validar pedidos deduzidos de contribuintes mal feitos. Contribuinte e impugnação não toca no assunto no fonte. Fala exclusivamente das parcelas estimativas. Nós temos que lembrar que o saldo negativo ele é composto por fonte, vidro e regra e estimativa. Se ele discute só de estimativa na primeira instância, ele vai exigir de nós que nós apreciemos inclusive requisitos que não podem ser apreciados agora, como o conhecimento desse fonte, da receita desse fonte a tributação. E tem outras coisas. Essa questão tem que ser apreciada logo de cara. E aqui nós não estamos falando de inovação, de produção, de prova, ou coisas em que você possa aplicar o artigo 16. Não, não é isso. Nós estamos tratando aqui de uma inovação da própria causa de pedir. E que sabe o pedido, já que, como eu disse, o fonte é parte componente do saldo negativo. Eu analisei, particularmente nesse ponto, eu tenho para mim que o contribuinte não tocou no assunto e acho que a relatora tem razão. E eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Andréa. Conforme já manifestado, eu acompanho a divergência. Conheço, conheci, conheço o recurso. Bom, vamos voltar primeiro à questão do conhecimento, né, depois, porque já é a proposição do conselheiro Ricardo pela diligência, né, mas vamos voltar primeiro ao conhecimento. Flávio. Pedindo ver, presidente, a relatora, eu também acompanho a divergência e conheço do recurso. Ok. Clilson. Bom, presidente, eu até tenho como princípio nas discussões do processo administrativo, levar muito em consideração a sua base principiológica, que é a verdade material, que é para isso que se presta o processo administrativo. E a nossa função é de rever a legalidade. Mas, nesse caso, especificamente, pelo que eu entendi do relatório, que foi também articulado no voto da relatora, me parece que essa discussão sobre R-Fonte aparece mesmo só no recurso voluntário, né. Isso não foi aventado na manifestação de inconformidade. Então, agora me parece, sim, que é um caso de inovação, né, feita indevidamente na fase do recurso voluntário. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Sérgio. Confesso que eu estou na dúvida, mas é claro que a contribuinte se confundiu aqui, né, mas os argumentos do Gustavo foram bastante interessantes. Mas, é, eu vou votar pelo conhecimento, vou acompanhar a divergência. Ok. Eu também... Pois não, Fabiana. Eu só fico na dúvida, se defendendo o meu voto, nós vamos apreciar isso com expressão de instância, se a gente conhecer do recurso, porque nunca se falou em fonte, unicamente no recurso, que eu acho que é algo que é vedado. Ainda que ele tenha se atrapalhado, ele jamais tocou no assunto do fonte, né. Ele fala isso unicamente no recurso e já tinha os valores de fonte já vinham indicados desde o princípio. Isso foi colocado no acórdão, na própria tabela que ele montou com a impugnação, está ali o valor de fonte. Ele não fez nenhuma ressalva quanto a isso. Ele mesmo fala no recurso que ele nunca tinha tocado no recurso. Que ele se equivocou, que só deixou para falar no recurso, que se atrapalhou, enfim, é uma questão que eu acho que o perigo é... Deixa eu proferir meu voto. Deixa eu proferir meu voto, que pode ser que tanto convença vocês que estão votando pelo não conhecimento ou convença ao contrário, né, os outros que de fato há uma inovação. Vamos ver aí. Então, fiz o voto visto aí. Por meio da declaração de compensação, a recorrente compensou-se por saldo negativo de IRPJ relativo ao ano candidato 2005 no montão de 515 mil. As compensações foram objeto do despacho de decisório eletrônico e folha 4, no qual se reconheceu apenas o valor de 439, homologando as compensações realizadas até o limite do referido crédito. A razão para tanto foi que na decompa de folha 7 a 17, a recorrente discriminou apenas 515,175 em parcelas que constituíam o seu crédito, todas confirmadas pela autoridade administrativa, que é aquele caso bastante comum do contribuinte se limitar ao valor do crédito invocado. Assim, como na DIPJ apresentada em relação ao citado ano-calendário houver apuração de 75 mil a título de IRPJ, deduziu-se esse valor do crédito comprovado, chegando-se aos 439 mil. Na manifestação de conformidade apresentada, a recorrente aponta o equívoco de se considerar apenas o valor de 515.175, quando o valor total pago por estimativa montaria 590.399. Equívoco, diga-se, que teria sido provocado por ela própria no preenchimento da declaração de compensação. A autoridade administrativa de primeira instância corroborou, com base nos documentos de arrecadação de receitas federais e nas informações constantes de DCTF, a existência de apenas 430 mil em valores recolhidos a título de estimativa, os quais, somados às retenções comprovadas no meu toque de 84 mil, totalizam os 515 apontados no despacho da decisão. A curso voluntário recorrente aponta novo equívoco. Informações prestadas na DPJ não teria ficado evidenciada a existência do total das retenções sofridas no ano-calendário em questão, 159.428, que, adicionados ao total recolhido, 430, totalizaria o montante de 590 mil apontado na manifestação de inconformidade, que apararia o direito creditório compensado nas decontas. O relator entende que a recorrente inova nas suas alegações, de modo que o recurso voluntário não pode ser conhecido, conforme sólida argumentação, construída com base na doutrina e jurisprudência administrativa. Com a devida vênia, porém, considero que não há, no caso, inovação absoluta capaz de impedir o conhecimento do recurso. Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente sustenta que o valor de créditos a ser confrontados com o IRPJ apurado ao final do ano-calendário seria R$ 590.399,21. Invoca-se a recorrente, porém, ao indicar que todo citado montante corresponderia a, abre aspas, valor pago por estimativa, quando, em outro trecho da manifestação de inconformidade, chega a apontar que se referiria a valor do imposto pago por estimativa e retido na fonte em 2005. Na verdade, a confusão deriva do preenchimento das fichas 11 e 12-A da IRPJ relativa ao ano-calendário 2005. Conforme se vê a folha 5, nos meses de outubro, novembro e dezembro, nos quais adotou a apuração do IRPJ com base em balanço ou balancete de suspensão, em lugar de apenas apontar na linha 6 o valor do IRPJ devido nos meses anteriores, o qual já era suficiente para suspender o recolhimento por estimativa, informa desnecessariamente valores de imposto de renda retido na fonte. A ficha 12-A, por sua vez, informa um total de imposto de renda mensal pago por estimativa de 506 mil e um valor de imposto retido na fonte de 84 mil. O valor de 506 corresponde à soma das linhas 6 e 7 da ficha 11 relativa ao mês de outubro. Ou seja, claramente há uma confusão nas informações prestadas pela recorrente em sua DIPJ e na decôpia apresentada. Mas o cerne da controvérsia é o mesmo. Desde a manifestação de inconformidade, a existência de créditos a serem confrontados com o IRPJ apurado ao final do ano do calendário no montante de 590, 399,21. Quando a recorrente tenha se equivocado na manifestação de inconformidade, seria possível ao julgador administrativo, diante da alegação apresentada do patente e erro no preenchimento da decôpia, ter realizado a análise do direito creditório invocado a partir da soma dos valores retidos na fonte, pelo menos daqueles constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal a partir das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras e recolhimentos por estimativa. O recurso voluntário somente diverge da manifestação de inconformidade em relação à composição do montante dos 590 mil, já que a recorrente deixa claro que a diferença não considerada nas decisões anteriores se refere a retenções, não a recolhimentos por estimativa. Não entendo que isso inove a discussão processual ao ponto de inviabilizar o conhecimento do apelo. De este modo, divergindo da nobre relatora, voto pelo conhecimento do recurso voluntário apresentado. Então, acho que assim, pelos elementos que são no alto, fica claro que há uma confusão do contribuinte por conta da forma da apuração que ele utilizou, que envolveria a suspensão com base em balanço de retenção, com base em balanço de suspensão, desculpa, e aí ele mistura essas informações desde a da IPJ, de o que era imposto de renda retido na fonte, o que tinha virado imposto pago por estimativa, o que era efetivamente pagamento, e na própria manifestação de conformidade, em dois momentos, ele aponta o mesmo valor, ora dizendo que aquilo era tudo pagamento por estimativa, ora dizendo que era pagamento e retenção, então assim, mas o montante de 590 desde o início estava lá, e aí a crítica que eu faço à autoridade julgadora é porque quando ela faz a comparação dos valores retidos na fonte, ela pega apenas os 84 mil, mas não pega o total dos valores que existiam nas DIFs, então assim, eu acho que não há inovação nesse sentido, pois não, Cláudio, acho que Gustavo Perigo I não sei o Cláudio, eu não vi a ordem, desculpa, pode falar, Cláudio. Bom, eu não sei, a dúvida eu acho que é em relação à matéria de fato, eu acho que a pergunta é dirigida para a Fabiana como relatora e Paulo que fez o voto de vista, mas no despacho decisório foram consideradas essas retenções que agora estão em discussão, não foram confusadas, só até o valor dos 84. No recurso ele vem dizer que não é 84, que é 159. Bom, eu acho que ninguém vai convencer ninguém, acho que nós já afirmamos bem a nossa posição, eu acho que a gente tem dois problemas como eu contei, além de ter essa inovação, falta de geneticidade, porque os argumentos recursosais dele não enfrentam a decisão recorrida, apenas quanto esse valor total, a questão é que a composição desse valor depende de uma argumentação que jamais foi trazida até o recurso. Só uma complementação, Fabiana, eu acho que na manifestação de inconformidade, ele já tinha conhecimento dessa questão do IR em fonte, que ele não alegou, aí ele quer trazer de volta essa discussão no voluntário, então me parece que eu... Mas é que está, na minha visão, lá na manifestação de inconformidade, ora ele fala só em pagamento e ora ele fala em pagamento e retenção. Mas ele nunca se insurgiu contra o valor, ele nunca disse que está errado o valor de fonte, ele falou que não recusam. Mas por quê? Porque havia essa confusão, que assim, parte da fonte havia sido convertido em pagamento por estimativo, porque ele tinha levado lá para a ficha 11, quando ela chega na ficha 12, ela não chega mais como retenção na fonte. Ela chega já com pagamento informativo. Sim, mas a gente fez essa análise a partir de documentação, isso não é argumento, nós estamos discutindo aqui também, isso está retornado. Bom, mas enfim, eu acho que... É verdade. Alguém quer alterar a posição ou não? Não, eu também. Acorda os membros do colegiado com maioria de votos, então, em conhecer do recurso voluntário vencido os conselheiros Fabiana, que é a relatora, Gustavo Eccles. E aí, a gente passa... Só deixar uma protesta aqui, porque eu queria ter falado, mas tudo bem. Ah, desculpa, Gustavo. Isso é um absurdo, gente. Nós estamos falando de um caso em que ele tocou no assunto do Fonte. Tudo bem. Mas aí, a gente vai tentar convencer aquela história. Eu acho que todo mundo já afirmou aí... Não, mas se todo mundo teve a oportunidade de falar, eu fiquei calado. Só para deixar o meu ponto de vista aqui. A questão do erro do recolhimento, da retenção, é o único que eu apresentar. Ok. Oi, Ricardo. Bom, já que o Gustavo falou, vou falar também. Olha, vocês estão sendo... Desculpa, tudo é bem, né? Mas há um acesso de formalismo aí, porque se você olhar bem o recurso, que foi feito até pela mesma pessoa provavelmente lá da própria empresa, lá no interior do Brasil, não sei onde é que fica esse lugar, caçador. E o que a gente vê aqui? O que a gente vê é uma pessoa que está com dificuldade de entender como funciona a lógica das perder compras. Até eu tenho... Qual é a tua tecnia aqui, gente? É, mas está muito claro que a gente não... Não, cara, tem que saber direitinho, entendeu? É, eu... Não acho que a gente deva ser tão exagerado nesse ponto, não. Ele foi defendido por advogado? Esse processo é de uma empresa optando lucro real, viu? Não é lucro assumido... Pois, a gente vai entrar em outros aspectos aí. Pela forma que foram feitos em conformidade de recurso, você vê que não tem advogado envolvido. É alguém ali da própria setor da... setor de contabilidade, sei lá, da empresa. E aí, nesse caso, a gente tem que analisar a questão do mérito aí, Fabiano, então. Então, quanto a essa possibilidade que existia de ser vencida, o Flávio quer falar? Ô, Paulo, não teríamos que olhar essa proposta do Ricardo agora com relação à convenção de vigência? É, mas eu acho que vamos ver o que é que eu vou propor. assim, já que vamos conhecer o recurso a analisar o... Eu fiz assim, Paulo, bem curtinho, e aí acho que talvez vocês me auxiliam na questão dos quesitos. O que que eu botei aqui? Caso vencida quanto ao conhecimento. As informações da recorrente são confusas e a documentação acostada se mostra insuficiente a proceder no juízo de certeza acerca do IR-fonte das aplicações financeiras. Nesse modo, a falta de certeza de acesso dessa instância ao sistema de controle da receita leva à necessidade de conversão de julgamento de inteligência para a unidade de origem, junto aos autos a íntegra das DPJ original e retificadora, junto aos autos das DIRF relativas aos demonstrativos de rendimentos financeiros emitidos pelo Banco do Brasil e Bradesco que ele refere. Não sei se tem que acrescentar mais algum quesito, me parece. Seria isso que comprovaria esse fonte que ele está dizendo que está equivocado. E, ao final, aquele padrão de elaborar o relatório conclusivo sobre a diligência. Para se esclarecer, então, a correção desse valor que ele alera de 159. Em relação às DIRFs, eu colocaria todas as DIRFs em que ela surge como beneficiária. E não apenas essas. E aí, a gente teria aquela questão da... O que você não pede para a própria unidade de origem verificar se os valores foram oferecidos à tributação, rendimentos? Eu tenho feito até um quesito aí no voto vista. Tem um item 3 aí. À luz das informações demandadas nos itens anteriores e de outras constantes de sistema informatizado da Receita Federal e ou que julgue necessário obter, mediante estimação recorrente, elabore relatório conclusivo no qual se manifeste acerca da existência das retenções apontadas nos documentos de folha de tais, porque ela traz as comprovações das retenções. da inclusão dos rendimentos a ela correspondentes na base de cálculo do IRPJ e da procedência ou não desse saldo negativo aí. Posso aproveitar seus quesitos? Pode, com certeza, porque assim, eu vou me designar como o redator do voto vencedor, mas só da parte que já está feito aí, só da parte do conhecimento. A proposta de diligência seria por unanimidade, a não ser que alguém discorde aí da diligência. Não, sabe que eu sempre sou favorável à diligência e não tenho dúvida que os seus quesitos são os mais precisos possíveis. Então pronto, o fato do presidente. Pois, Sérgio. Só um detalhe que eu não sei se vale a pena ser colocado nos quesitos, é porque em algum momento se diz que as retenções são relativas a aplicações financeiras. Se for aplicações financeiras de renda fixa, dependendo do período, a retenção pode ser no ano e o oferecimento a tributação do ano anterior. Então talvez ressaltar isso, na hora de verificar se houve a... Se foi anos anteriores ou no próprio ano, alguma coisa nesse sentido. Acho que eu colocaria assim, se foi oferecido, se foi, quando foi a retenção e quando foi oferecida a tributação. Se foi e quando. eu acho que mata tudo. Ótimo. 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 Eu fiz um acréscimo aqui quando nesse quesito que o Paulo botou que eu aproveitei da inclusão nos rendimentos a elas correspondentes abaixo de cálculo do IRPJ e eu acrescentei em qual ano o calendário fica bom assim. Acordo nos mesmos do colegiado por maioria de votos em conhecer do recurso voluntário vencido os conselheiros Fabiana, a relatora, Gustavo e Cléus. E quanto ao mérito por unanimidade em converter o... Quer dizer... Converteu o julgamento e a diligência nos termos do relatório e voto da relatora. O conselheiro Paulo Figueiredo ficou designado como redator do voto vencedor quanto à matéria em que a relatora restou vencida. Presidente, lembrando o que foi julgado na sessão de hoje. É, eu anotei aqui. Obrigado, Andréa. Obrigado. Ok. Tem três da pauta. Recorrente VH, locações, relatora com o conselheiro Andréa Mourão. Presidente, acho que esse voto vai ser um pouco mais longo. Será que eu começo a gravar aqui? interrompe o microfone, por favor. Ana Tereza, você só pode ficar até às seis, não é isso? Sim, presidente. Então, nós vamos interromper a gravação, já que é provável que vai passar das seis horas agora. Pode interromper, por favor. Ok. Presidente, gravação interrompida. imócrita. mesmo. Eu quero ver